Um dia, você tá perto de entrar em campo em um jogo de Copa do Mundo. E não é por uma seleção qualquer. A gente tá falando de jogar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira em busca de conquistar o tão sonhado Hexa. Mas não é só isso, não. Pelo menos não quando a gente fala do Anthony. Afinal, a gente tá falando de um jogador que era uma das maiores promessas do futebol mundial. E isso não dá pra discutir. Ele era mesmo uma das maiores apostas do futebol no planeta. Negociado por cerca de 134 milhões de reais, quando tinha apenas 19 anos e pertencia ao São Paulo, ele depois de alguns meses no Ajax, se tornou uma das contratações mais caras da história do Manchester United. Um dos maiores clubes de futebol do mundo. Que pagou mais de meio bilhão de reais pra tirar o brasileiro do Ajax e levá-lo pra Premier League, a liga mais disputada do mundo. Mas esse mesmo Anthony, que chegou com tanta moral na Inglaterra, cercado de expectativa, viu tudo desabar. E hoje ele é um jogador descartado pelos Red Devils, que o consideram uma decepção e um dos piores investimentos já feitos por um clube de futebol. Mas por que é que o Anthony, mesmo sendo um jogador que tá tão desvalorizado na Europa, ainda é um sonho de grandes equipes do futebol brasileiro? E recentemente teve o seu nome vinculado a uma grande equipe do Brasil? Qual é o problema do jogador? E quais são as verdadeiras chances dele voltar pro Brasil? E principalmente, pro São Paulo nesse momento? A gente vai falar melhor sobre tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, eu quero te pedir uma gentileza. Cara, se inscreve aqui agora, pra você apoiar o nosso trabalho, e assim você recebe mais vídeos como esse. Quero te lembrar também, rapaziada, que aqui todos os dias, a gente traz pra vocês os principais conteúdos de futebol. Histórias, notícias, curiosidades, pra você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. E esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, o melhor lugar pra você fazer os seus palpites esportivos. Quero lembrar a vocês que na 1xBet, se no momento que fizer o seu cadastro, você utilizar o nosso cupom, esse mesmo, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. É isso mesmo, cara. A 1xBet tem as melhores odds do mercado pra você fazer os seus palpites esportivos. E pra você acessar o site, é muito fácil. Só apontar o seu celular, porque é a recorde que tá aparecendo aqui na tela. Corre lá agora e já começa a fazer os seus palpites esportivos. Transforma todo esse conhecimento que você tem de bola em dinheiro no seu bolso. Primeiramente, tô muito feliz de hoje estar no Manchester United. Tem um peso a mais sim, por conta da visibilidade da Premier League. Todos nós sabemos que é um campeonato mais visível. Eu também queria esse desafio pra mim. Todos sabiam disso. Então, com certeza, estar jogando numa liga onde estão os melhores, pra mim é muito importante. E, com certeza, pra Copa também, tendo essa visibilidade, pra mim é super importante. Hoje vão aparecer muitos mentirosos dizendo que sabiam que o Anthony não era nada disso. É normal. Muita gente mente e tenta fingir que já sabe de tudo do mundo da bola. Ou temos ainda aqueles que só criticam todos e uma hora, é claro, acabam acertando. Porque, realmente, se você torce pelo mal de todo mundo, uma hora ou outra você vai estar certo. O Anthony surgiu no São Paulo. É um garoto de cotia. Não é segredo pra ninguém que eu sou são paulino. Sempre achei o Anthony um moleque bom de bola. Embora outros que surgiram no São Paulo, até com menos sucesso, me empolgavam mais que ele. Como o próprio Luiz Araújo, hoje no Flamengo, e o David Neres, que tá no Benfica e pode ir pro Nápoles. Mas o Anthony, apesar de eu reconhecer que ele tinha algum talento, não era um cara que eu apostava muito, não. Que eu dizia, nossa, que fantástico. Principalmente por causa do chute dele. Ele era o famoso chuta-fofo, sabe? E quando ele foi negociado com o Ajax, eu pensei, cara, alguém sabe de alguma coisa sobre esse cara que eu não sei. Era muito dinheiro pra quem até ali era só um jogador comum com algum talento. Mas no Ajax, o Anthony calou a minha boca e a de tantos outros. O cara se transformou. O garoto magricela do São Paulo ficou fibradaço. Passou a ser um dos maiores dribladores do futebol europeu. Decisivo, incisivo, fatal. Até o seu drible mais bobo, aquela giradinha, que tal? Uma vez ele fez contra o Corinthians e eu achei um baita do lance. Mas vamos concordar, era uma giradinha boba, aquele girosflim dele. Virou notícia no mundo inteiro e outros jogadores até tentavam imitar. Isso, 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 isso. Foi o pessoal da minha suria que apelidou esse nome. Quando tiver a oportunidade de fazer, com todo respeito ao adversário, eu vou fazer sim. Mas não é pra todo mundo, porque hoje no aquecimento tinha uma galera tentando fazer, os caras ficam tentando imitar. A gente no clube fica sempre brincando com isso. Fica levando a brincadeira de todos os jogadores. Mas é um drible muito bonito e o pessoal aqui gosta bastante. Ele estava na crista da onda. 82 jogos pelo Ajax, marcou 24 gols, deu 22 assistências, jogando muita bola. Naquele ponto, eu definitivamente cedi. Obviamente, eu estava errado sobre o Anthony. Ele era diferente. O moleque era muito craque. Valia cada centavos dos 134 milhões de reais que o São Paulo recebeu do Ajax por ele. Melhorou o chute, os dribles dele eram fantásticos, incisivos, em direção ao gol. E cara, ele realmente se mostrou um jogador que era diferente. Vários clubes no planeta queriam contratar o jogador. Cara, eu tento nem ver muito essas coisas. Eu tento estar focado, eu tento estar 100% com a minha cabeça no momento, no momento que eu estou vivendo para desfrutar cada segundo, cada minuto na minha vida. Eu sou jovem ainda. Então, eu procuro estar com a cabeça focada 100% para que nada de fora venha me afetar ou venha mexer com a minha cabeça. Então, essas coisas extras de outros times eu deixo para o meu empresário, eu deixo para o meu irmão, para a minha família. mas eu fico muito feliz e muito grato também de poder estar fazendo um bom trabalho e ser reconhecido por grandes clubes. Mas foi o Ten Hag que deixou o Ajax e foi para o Manchester United que conseguiu contratar o Anthony para o gigante inglês. Pois é, ele já havia extraído o melhor do Anthony no Ajax e o que se esperava é óbvio que aquilo continuasse. E o United não mediu esforços. 100 milhões de euros, mais de meio bilhão de reais. Ele ia jogar ao lado do Cristiano Ronaldo. Entenda bem, cara, até ali a carreira do Anthony era o seguinte, destaque no futebol europeu, uma das maiores contratações da história do Manchester United e também do futebol mundial, jogando com o Cristiano Ronaldo, jogador de seleção brasileira. Meu irmão, era a vida dos sonhos para qualquer garoto de periferia, como era o caso do Anthony. Enfim, consegui chegar naquele ponto, jogador de seleção, foi para a Copa do Mundo de 2022, nos jogos que participou, apesar de não ter sido brilhante, o Brasil ter ficado nas quartas de finais, o Anthony foi bem, cara, ele não entrou mal quando ele ocupou a vaga do Rafinha, fez a dele ali. Mas depois da Copa, tudo mudou para o Anthony, tá? O atacante começou a cair de rendimento, não entregava mais aquilo que dele se esperava, jogando mal, virou piada e o seu drible, que era sensacional e remetia à irreverência do futebol, passou a ser tratado como uma piada e algo completamente inútil. O Anthony foi muito questionado e apanhou bem na mídia inglesa, principalmente porque se esperava muito do jogador pelo valor que ele custou. Sabe como é? Grandes poderes, grandes responsabilidades. O Anthony também se envolveu em todo tipo de polêmica, dentro e fora de campo. O seu comportamento no gramado já era reprovável por muitos, tá? Criticado pelo desempenho e de grande promessa no futebol europeu ou até já realidade na Europa, ele se tornou uma das maiores decepções. Pior do que isso, ele se tornou piada. Terminou a temporada no banco de reservas, já completamente descartado pelo United. Hoje saiu a notícia da ESPN britânica que o jogador tá numa lista de venda do United. Os Red Devils não contam mais com o jogador brasileiro. Mas calma, não vá se iludir. O Manchester, obviamente, quer recuperar parte do dinheiro que investiu no jogador. Ninguém é maluco de rasgar dinheiro. Futebol é um negócio. Não vão liberar o atacante brasileiro de graça. Não vão doá-lo pra qualquer clube que aparecer. Vão tentar recuperar parte do dinheiro que investiram no jogador ou também podem tentar recuperar o jogador pra não perder dinheiro. A segunda opção de manter o Anthony no elenco pra que ele tenha uma nova chance é a que menos interessa ao United. E eles realmente só vão optar por utilizar o Anthony se não surgir um bom negócio no caminho. Mas a diretoria e a comissão técnica sabem que isso é complicado. Primeiro porque já não acreditam mais numa recuperação do Anthony e a torcida não suporta mais o jogador e quer ele fora do clube que é uma renovação. Mas se as propostas não surgirem bom, aí nesse caso o Anthony vai sim ficar no United. Quanto ao nome dele no São Paulo a possibilidade dele voltar pro futebol brasileiro pro São Paulo são quase nulas. Hoje o salário do Anthony é de mais de 5 milhões de reais por mês. Impossível. Mesmo se o Manchester topasse pagar parte desse valor não ia emprestar o jogador de graça. Como eu disse os Red Devils querem recuperar parte do dinheiro que investiram no jogador. E é preciso pensar que o clube não tem como viabilizar a contratação de um jogador como esse. O Manchester United e o staff do atleta sabem que se ele voltar pro Brasil é uma desvalorização enorme do ponto de vista de mercado. O Anthony tem 24 anos. O que restaria pro jogador seria justamente ir pra outro clube dentro do futebol europeu. mas com o que ele custa e pelo que ele vem apresentando nenhum clube mostrou o menor interesse em contratar o jogador. É um pacote caro dentro e também fora de campo porque o comportamento do Anthony também gera polêmicas e eu nem tô falando daquele caso da namorada ou ex-namorada do Anthony eu tô falando do comportamento dele dentro do campo mesmo. Em menos de duas temporadas o Anthony se transformou em uma das maiores decepções do futebol mundial um dos piores investimentos feitos por um clube e ainda assim há quem acredite que um clube brasileiro deve fazer o possível ou até o impossível pra contratar o atacante pois aqui ele conseguiria jogar muita bola. E desculpa mas eu preciso perguntar baseado em que essa crença quais foram os outros casos parecidos de um jogador que tava mal psicologicamente e tecnicamente tecnicamente que é o problema do Anthony que voltaram pro Brasil e conseguiram se reerguer. Você pode até citar jogadores com problemas físicos problemas até enfim de lesões musculares mas não é o caso do Anthony ele não tem dificuldade na Europa física ou tática ele compreendeu perfeitamente o jogo do futebol europeu ele se adaptou ao jogo de lá e jogou bem por lá o Anthony hoje passa por uma crise técnica ele não consegue jogar bem tem uma crise também de confiança nisso e no que é que o futebol brasileiro faria bem pro jogador então nesse momento e que bem é que um jogador sem confiança e mal tecnicamente poderia fazer pro São Paulo ou pra qualquer outro clube no futebol brasileiro não faz sentido a verdade é que o Anthony decepcionou demais e que hoje o jogador não é solução pra clube nenhum da Europa ou do futebol brasileiro quem tem que lidar com ele é justamente o Manchester United que fez uma loucura financeira pra contratar o jogador pra eles não era um dinheiro que ia quebrar o clube mas no futebol brasileiro pode sim ser um valor que vá prejudicar demais qualquer clube que tente contratar o jogador hoje o Anthony não é mais nada do que um jogador que se tornou piada no futebol europeu e qualquer clube no futebol brasileiro que pense em contratar o jogador por valores absurdos também vai se tornar piada vai seguir o mesmo caminho do atacante brasileiro mas e você o que pensa disso concorda ou discorda da minha opinião comenta aqui vamos trocar uma ideia quero saber o que você pensa